Oi. Estamos chegando ao fim do nosso terceiro encontro científico do Programa de Pós-Graduação em Ciências em Saúde, PPGCS, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campo e Sinop. Nesse momento, eu gostaria de convidar o professor doutor André Ferreira do Nascimento, coordenador do nosso evento, para fazer as considerações finais, a premiação e o encerramento do evento. Professor André, a palavra é sua. Boa noite a todos, alunos, professores, colegas, todos, amigos. Agradeço imensamente. Parece que voou esses dois dias, né? A gente fica aí um ano praticamente preparando e quando chega, foge da gente, em dois dias termina tudo. Mas fica a satisfação, a satisfação primeiro é de reencontrar vocês. Então, já fica o meu agradecimento a todos vocês que participaram, alunos que apresentaram hoje, alunos que apresentaram no curso também, que confiaram no trabalho de vocês ao evento, e estão sempre aí podendo contribuir com a presença, isso é fundamental, estão fazendo parte de uma história, de um evento que está começando, que está apenas na terceira edição, um evento que é feito pelos alunos, que é uma plataforma também de aprendizado, a comissão organizadora é feita por alunos. Então, todos nós, eu também, dentro da minha caminhada na universidade, aprendo muito com vocês, tento passar para vocês o que aprendi nesses anos também, vivendo de pós-graduação, né? De mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui integrando com vocês e esse evento representa um pouco disso tudo, né? Tem pessoas que são novas, que estão tentando levar o conhecimento para a sociedade, que estão tentando buscar uma vida no diálogo, no discurso que nunca é aquele discurso faltado pela verdade e sim pela dúvida, né? Na tentativa de fazer com que a gente se aproxime da verdade, que a gente possa ter discussão, que a gente possa se respeitar e assim a ciência. Então, fico feliz de estar aqui com vocês, tá? Antes de fazer a premiação, vocês devem estar com todo mundo aí falando, quem ganhou, quem ganhou, né? Eu preciso fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiro, a comissão organizadora, tá? Esse ano, por conta da pandemia, nós tivemos no TVGSS uma lacuna, né? A entrada de alunos, então, a gente teve menos alunos esse ano. Os alunos que entraram, entraram depois que o evento já estava acontecendo há muito tempo. Permaneceram comigo, então, na comissão organizadora. O Wanderson, o Marcelo, que vieram da gestão passada, né? Da comissão organizadora passada. Eles encararam mais esse desafio, mais um ano, em meio a trabalho que eles têm também, a vida pessoal deles, né? E como de todo mundo, está com muito água, especialmente também pela restrição e pela promoção que todo mundo foi permitido nesse período, esses semestres que passaram. Então, o Marcelo, o Wanderson, agradeço imensamente a ajuda de vocês. A Jaqueline também, que foi uma aluna egressa. No ano passado, participou, se expôs esse ano, também associando uma vida de trabalho que ela tem também, nos ajudando. E o Sidney também, que foi companheiro, cara, de vocês. O Sidney é o responsável todo pelo site. Está todo mundo aí agora, o Marcelo chegando, o Wanderson. O Sidney, eu vi que ele estava no chat. A Jaqueline pôde vir. Agradeço imensamente a vocês pela exposição do tempo. Vocês foram fundamentais. Vocês moram ainda mais no meu coração, já tinha respeito com vocês. E ainda mais. Aqui, a Carol, que foi pega de última hora, né, Carol? A Josemara, que veio ontem. Mas a Josemara precisou viajar ontem. Então, a Josemara, que é a nossa ex-aluna, fez a cerimônia de ontem e não pôde participar hoje em uma viagem com o compromisso de saúde que ela tinha. Aí, eu liguei para a Carol, acho que na quinta-feira. Era nove horas da noite. Ela, professora, aconteceu alguma coisa? O que que aconteceu? Ela nunca tinha falado comigo, né? Então, foi tudo de surpresa, Carol. Obrigado por ter atuado com a gente. Agradeço imensamente que você faz parte dessa história também agora. Já vou contar com você, com a próxima, com as outras aí, se precisar. E você, agora, acompanhando o PTGCS, é um prazer, né? Você está, acho que no primeiro semestre, é isso? No primeiro semestre. Então, seja bem-vinda, tá? É uma satisfação estar aqui do seu lado e saber que você está vivendo as suas jornadas. Agradeço aos parceiros, amigos, todas as universidades, Federal de Goiás, que eu vi. Eu vou esquecer, talvez, de alguma, mas me perdoe, porque foram tantas aí. A Universidade Estadual do Paraná, um amigo querido, irmão mesmo. Um abraço para ele, Milena, acho que ele é seu orientador, sabe o Seiva, né? É um grande amigo, grande irmão mesmo, bastante tempo juntos. O professor, também, Gustavo Calegui, lá de Bocatu, né? Os famosos curulus, passamos bastante, esses dias, inclusive, conversamos com o WhatsApp à noite, cada um no seu ponto, matando a saudade do outro, foi bem legal. O André Leopoldo, Ana Paula, lá, o UFSS, né? O Espírito Santo participaram, a Federal de Espírito Santo participou o ano passado com a gente, participaram de novo, obrigado pela confiança, pela amizade, e que está fazendo esse evento aqui, um evento também nacional, né? Quando vocês participam, vocês estão nos ajudando a fazer que o evento possa sair dessa questão regional, e para outros estados, outras cidades, isso é fantástico, tá? É, toda a banca avaliadora de hoje, é um carinho que eu vejo vocês aqui, fico satisfeito que vocês tenham aceitado, e que vocês continuem trilhando, né? Aqui da Acadêmica, embora com tanta dificuldade, né? Com tanta falta de oportunidade que está tendo, vocês fazendo doutorado, Carla, Emília, também fora do país, fazendo doutorado, Gustavo, que já terminou, podendo ingressar em nova metáfora, vocês são de parabéns, eu agradeço imensamente tudo o que vocês fazem, ainda pela UFMP, né? Vocês vão, mas não saem daqui, tá vendo? A gente sente isso com vocês, e para que vocês possam contribuir também, e é bonito ver vocês aqui para novos horizontes, tá? Agradeço também a banca avaliadora, a banca avaliadora, que foi um professor Bruno Sanches, o Sérgio, lá de Botucatu também, um ex-aluno nosso, que hoje é doutor também, e o professor Fábio Seiva, que foi fantástico também na avaliação, mandei bastante trabalho para todos eles, tive que pedir desculpas, aquela coisa de amigos, desculpa, porque eu mandei esses tantos trabalhos para você dar uma olhada, mas eles todos, prestativos, retornaram no tempo, com avaliação, se ausentaram dos trabalhos que tinham conflito de interesse, né? Eu pedi para eles, quando eles participassem como autor do trabalho, para que eles se ausentassem, quando a gente chegou nessa condição, então, em vez de fazer médio de 3, a gente fez médio de 2, então, tudo isso foi preservado, agradeço imensamente os palestrantes, nós tivemos, assim, os quatro palestrantes com bastante produção, muito pesquisador de grande renome, assim, então, o professor Francisco de Criperão Preto, que trabalha com o Canadá de Jol, o professor que mostrou o conhecimento, e foi pertencendo a um grupo grande nessa área de Canadá de Jol, ao professor, a professora Vida, que hoje de manhã também falou de felicidade generativa, uma palestra muito importante, uma professora da Universidade Federal de Uberlândia, a professora Vida, agradecemos também a professora, o professor Chang Banguong, que falou hoje, eu sou super professor dos Estados Unidos, uma pessoa fantástica, pelo qual tenho admiração, tenho carinho, fez uma palestra para a gente sobre carotenoides, então, esse ano, a gente conseguiu também fazer um avanço, né, no evento, que foi uma palestra internacional, e isso daí a gente acha que não, mas repercute, né, para a gente e outras pessoas também, por conta de ser uma palestra em inglês, outros países também poderão acessar o YouTube depois desse tipo de palestra, e agradeço também imensamente a professora Luciana, do Butantan, que falou para a gente hoje sobre a produção de vacina para a Covid, e outras plataformas que já estão no Butantan, no uso do Butantan, por exemplo, o ABCG, uma palestra fantástica, uma pesquisadora também de áudio, uma grande produção, não só de papers, mas também de pessoas, né, produzindo bastante dissertação, e tese, e tudo mais. Agradeço imensamente a todos os moderadores também que participaram, eu já estou finalizando, vai que sem vocês não seria um evento tão interessante, tão gostoso como esse, então, preciso lembrar dessas pessoas, e me perdoem, as pessoas que eu esqueci, que eu possa ter esquecido no meio desse caminho, mas é preciso agradecer, porque é por vocês, né, que são, o evento ocorre, e para vocês também que o evento é feito. Então, os moderadores, a professora Ana Lúcia, que moderou a palestra do professor Chane, hoje, lá de Bocatú, a Margui, também, de Bocatú, que é uma grande amiga, que moderou a palestra da professora Vida, hoje de manhã, a professora Gisele, aqui do nosso campo, que acho que eu conhecimento mais de vocês, mais contato, que moderou a palestra da professora Luciana, e ontem do professor Fernando, aqui também, neurologista, nossa professora aqui da medicina, que moderou a palestra do professor Francisco. Agradeço imensamente a todos vocês. O PPGCS, que nos apoia, que continua fazendo esse evento acontecer, então, o PPGCS, em primeiro momento, quando o evento vai acontecer, a gente pede se o PPGCS gostaria de continuar com essa atividade, se é importante para o evento, para o programa, e ele fala que sim, então, o colegiado, sempre apoiando essa iniciativa, e o ICS aceita depois também essa iniciativa do PPGCS, e a faculdade que nos dá o apoio. Então, a gente precisa agradecer a todo mundo. Muito obrigado, gente. Agradeço imensamente. E agora vamos lá para o que nos interessa, nesse momento fatídico, que é a apresentação da premiação. Em quinto lugar, em quinto lugar, em quinto lugar, com 8.2 de média final, ficou o trabalho O Estado de Humor é Influenciado Pela Escolha da Música em Sessões de Exercício de Intervalo de Alta Intensidade, de autoria de Rinaldo Andrade, e a apresentação do senhor, que eu esqueci o nome agora, para um pouquinho, é Elmo, o autor do trabalho, produzido lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, o trabalho do Rinaldo ficou em quinto lugar. Aulas! Agora, em quarto lugar, com a nota de 8.4, Avaliação da formação de biofilme por statulococcus aureus quando tratados em concentrações subinibitórias de antimicrobianos, da autora Ketoli Lohane da Costa Batista Silva, o trabalho produzido aqui na UFMT. Então, esse trabalho. Quarto lugar. Em terceiro lugar, o trabalho Tratamento com a Associação de Curcumina e Piperina Reverte Prejuízo Cognitivo em um Modelo de Doença de Alzheimer Esporádica em Ratos, apresentado pela aluna Ana Carolina Oliveira, um trabalho também aqui da UFMT Sinop. Esse trabalho, então, ficou em terceiro lugar. E, antes de falar do segundo e do primeiro, eu vou precisar do endereço do primeiro lugar que eu fiz para a gente mandar um prêmio. E a gente vai mandar uma caneca, uma garrafa de água... como chama? Da Stanley. Vocês conhecem? Uma garrafa de água térmica de água da Stanley. Deixa eu achar o nome direitinho. Chama-me. Switch Back. Aí eu vou mandar depois a compra, pegar o endereço de vocês. Então, por favor, quem ficou campeão, entre em contato depois com o evento, por e-mail, falando, olha, eu sou a autora do trabalho e eu estou passando o meu endereço para receber o prêmio. A gente vai postar isso para o campeão, tá? Então, em segundo lugar... Em segundo lugar, com uma nota de 9.6, ficou o trabalho. Mosquitos Mansônia Humerales como potenciais vetores do vírus Maiaro. A nota foi de 9.6, como eu falei, apresentada pela Flávia Barreto de Souza, da Universidade Federal de Goiás. Em primeiro lugar, então, finalmente, com a nota de 9.9, ficou o trabalho apresentado por Milena Kremer de Souza, intitulado Melatonina Indústria Parada do Ciclo Celular e Diminuição da Atividade Enzimática de LDH em células HUH 7.5 de carcinoma hepático. Um trabalho realizado lá na Universidade... Obrigado. Obrigado.